Meu coração, o novo, ovo, 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 gue tras desse amor, o que é você ser? O bloco Alterados traz pra você o maior evento do ano, Alterados Festival, Alterados Festival, o nosso carnaval fora de época, é dia 18 de agosto, pra agitar a avenida JK de Oliveira, Banda Balagandaia. Banda Malaganaia E a maior potência do som automotivo da região F-250 Negona A trucadona do Brasil Com 72 alto-falantes KS Na carroceria Alterados Festival É o maior encontro de gente bonita da região É dia 18 de agosto na Avenida JK de Oliveira Adquira já o seu abadá Ele é o seu passaporte Alterados Festival Alterados Festival Alterados Festival